A pedidos vem falar de um tema Pessoas que se acham santas na semana santa Coisa polêmica, né? Mas essas pessoas não são Elas são hipócritas Vem com o tio fera Que a gente vai entrar na polêmica Bem, existe um grupo de pessoas Que são as religiosas Na igreja católica são conhecidas como as beatas Na semana santa tem certos rituais Certas coisas que elas fazem E que a gente até admira Que é em amor ao cristianismo E toda aquela regra e coisa que surge Por exemplo Não se come carne na semana santa Porque é como se estivesse comendo a carne de Cristo As pessoas ficam mais boazinhas na semana santa Porque é a semana santa, não se pode pecar Mas aí a gente vê assim A pessoa peca o ano inteiro Você passa o ano inteiro Falando mal dos outros Brigando Arrumando treta Confusão Infernizando a vida das pessoas Na semana santa você é santo? Tem algo meio estranho nessa história Não acha? Então eu acho o seguinte Não existe semana santa Existe o ano santo Existe uma vida santa Não adianta nada Você estar o ano inteiro Tornando a vida das pessoas um inferno E na semana santa você não come carne Para não pecar Sendo que a maior carne que faz você pecar é a língua E ela você vai se alimentando o ano inteiro Tornando a vida das pessoas um inferno Eu lembro de um episódio que eu fui para o interior Um interior aí E as pessoas ficaram escandalizadas Porque eu queria comer carne na semana santa E as pessoas diziam que não podia E que não sei o que E teretete E teve até uma briga minha lá com uma menina Por causa de uma história lá Que não vem ao caso E aí a questão é Adianta de que? E ela fez a maior confusão E ela fez o maior barraco E ela fez o maior teretete Mas aí adiantou de que? Ela cobrar de mim uma santidade na semana santa Se ela estava criando a maior arruaça A maior confusão Por causa de uma besteira As pessoas não são obrigadas a seguir ritos Os rituais são seguidos pelas pessoas Que professam a mesma fé Então eu acho que O que é válido É você analisar a tua vida por inteiro Não só uma data É que nem o Natal Que nem o final do ano Todo mundo briga, briga, briga no final do ano Faz uma confraternização Eu sou totalmente contra Confraternização De pessoas que não se dão E tal Isso eu já falei em outro vídeo Detesto esse tipo de coisa Sou bem prático Bem objetivo Semana santa não existe Existe vida santa Segue a tua vida inteira Que na semana santa vai ser apenas mais uma semana Não vai mudar nada na tua vida Espero que tenha podido ajudar Segue aí Já me deram uma dica De compra de vídeo De tema de vídeo Eu segui Quem quiser me dar sugestão Pode mandar pelo Facebook Que eu também faço Beijo do Tio Fera A todos Uma feliz Páscoa E aí Obrigado.